Boa tarde, meus amores. Vou tocar mais um hino aí, na plenitude estarei, do hino 274, Linário 5, Cecilio. Espero que vocês gostem de mais esse hino, vou tentar cantar também. Vocês curtem, não esquece de deixar o like e vou estar sempre avisando vocês para se inscrever no meu canal e apertar o sininho para receber as notificações aí do vídeo, tá bom? Bora me acompanhar mais um hino aí, que eu vou estar mostrando para vocês e se vocês gostarem e quiserem mais hino, eu posso estar gravando aí para vocês, tá bom? Bora lá me acompanhar, vamos lá. O que vocês gostarem? 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 Amém. 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 É isso aí. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.